Tem dia, é uma coisa assim Eu não sei, ele põe no Grandmaster 5 Vai pra Grandmaster ou vai reduzindo Eu já não sei, gente, não lembro Não lembro, realmente, não me lembro Acho que reduz, né Tem tipo, Grandmaster 1 pra poder chegar no Épico Eu acho, não acho, tenho certeza Sensacional, agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Vem aqui, ó, maluco, aceita aí, maluco Aceita aí, doido A Beatrix também é boa Pra as armas É Pô, essa mulher também é boa Eu vou jogar de cena Espero que eles sejam mais fortes do que eu O Kwan nem cabe na cabeça dele, tá assim, tá meio torto aqui, ó Lendo das ruas Deu a vontade de jogar o Zelda Eu tô com o Zelda do, como é que chama, o último que saiu ali Que era mais bonito Que era mais bonito Revel white Tô aí Faz um tempinho pra jogar e nunca joguei Sempre começa e para Começa e para Nunca joguei A Beatrix também é boa A Beatrix também é sensacional Olha o In Tem o In de novo ali, ó M-World Não sei o que Tem Beatriz Esse Brody Eu não sei quem que é esse Brody Eu não sei Não lembro Olha lá Argus Argus é aquele, acho, da Monzona Que veio perseguindo Então eles não tem nenhum tanque Só se esse Brody é tanque Nem sei quem Não lembro se Brody quem que é Não lembro se Brody Bem-vindos ao Mobile Legends Os inimigos chegarão ao campo de batalha Apesar de ele ser uma pessoa nesse coisa Acabe com eles Ele anda como macaco mesmo Com os carpeiros meio arcados Mas tem três pessoas aqui, gente Puta que pariu, hein Todo erro pode ser uma nova lição Meu Deus do céu Eu subo O sangue do macaco nunca morrerá O sangue ou o sonho Eu não entendi se era sangue ou sonho Que ele falou Nunca aceite ficar em segunda O cara é perrado Era o Flash Podcast História Investiu Tô Toma esta! Me mostre alguns desafios de verdade! Ah não, o Argus é o do espadão! É melhor aceitar! O que é? Existe um ninja que roubou! Minha habilidade de tornar? Puta, eu morri! Todo erro pode ser uma nova lição! Só para perturbar! O sangue do macaco nunca morrerá! Vamos lá, rapaziada! Nunca aceita ficar em segundo lugar! Você foi eliminado! Ai, gente! Falei, volta, volta! Falei, vai! Volte, eu morri, eu sabia! Aliado eliminado! As fargas eu não conheço, herói! Inimigo eliminado! O inimigo abateu a tartaruga! As fargas eu não conheço, herói! Existe um ninja que roubou minha habilidade de clonar? Se é assim, é melhor... Vamos lá, rapaziada! Ah, ajuda! Nossa, isso é muito... Quando é pra ajudar, ela não ajuda, quando é... Nossa, não ajuda, ela vai morrer. Talvez me ajudar quando eu voltei, não. Caralho, eu morri. Pô, viu que eu voltei? Me ajuda ali, cara, que ela tava quase morrendo. Mas não, ela ficou lá dando bobeira, hein? De longe. Ela podia ficar de longe, já nem chegar perto de mim, já tem um alcance bom. Toma essa! Ai, não sei não, não dá. Me mostre alguns desafios de Vietnã. O rolê dela é bater de longe. Não precisa chegar perto. Aliado e eliminado. Eu tava não questionando. Ai, não... Ah, não... Eu vou pegar... Não quero ver... Não quero perder. O que é? Existe um ninja que roubou minha habilidade de clonar? Nossa torre foi destruída. Eu não sei como é que é essa habilidade desse maluco aí. Todo erro pode ser uma nova lição. Paiado eliminado. Meu Deus, né? Não consegue ficar sem morrer? O inimigo abateu a caga linda. O seu inimigo eliminado nunca morrerá. Seguindo um inimigo. Pode ser um inimigo. O inimigo. Dois. Dois. Desaparece o que é isso! Nossa, eu flechei na parede, tentei passar pela parede, ele se trancou na parede. Ai meu Deus, não deu pra fugir! Caralho... Toma essa! A gente já perdeu essa, caralho... Nunca aceite de cara em segundo lugar! VaiATAR! VaiATAR! E ai meu Deus! Tomei no vinho de um negócio ali, o destourou na minha cara! E eu morri. Tentei sair ainda. Nossa torre foi destruída. Tá de boa. Só joga safe. Nossa torre foi destruída. A torre da base está sob ataque. Já era, gente. Eu não sei como ele funcionou. Quando ele tava morrendo, parece que ele ficou mais forte. Pode ser uma nova lição. Ele tava morrendo, parece que ele ficou muito mais forte. Nossa torre foi destruída. Me mostre alguns desafios de verdade. Alibaba. Isso aqui não dá stun isso aqui, cara? Pensei que ele dava um stun. Ele dá stun de meio segundo? Caralho. Um aliado abateu o Lorde. Ajuda lá, o cara sai, gente. Ajuda lá, o maluco vai voltar. O sangue do macaco nunca morrerá! Queria até chegar lá em cima, fodeu, hein? Seu time destruiu uma torre! Furecido! Inimigo frenético! Ei, fodeu, cadê todo mundo? Eu tô longe pra caralho! O que é isso? Aliado eliminado! Inimigo eliminado! Seu time destruiu uma torre! Aliado eliminado, a eliminação! Tem como não? Morre! Inimigo empurrecido! Ele precisa vir atrás de mim. Ficando, morre! Olha lá, ele brinda o poder dele, bate e toma tudo. Então, mesmo morrendo, ele não morre. Tem que, tipo, stunar ele pra ele poder... Fica... pra morrer mesmo. Seus clones lançam um ataque instantâneo contra o inimigo... Físico, vira atrás dele. Toma essa! Ah não, é muito interessante não. Ih, morreu lá. Realizado! Eretivo monstruoso! Volta aqui, por que você tá fazendo isso aí? Não tem jeito nenhum! Aliado eliminado! Se é assim, é melhor aceitar! A torre da base está sob ataque! O que eu falei, gente? Nossa, uma eliminação! A torre da base está sob o ataque! A torre da base está sob o ataque! Volta! 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 "... nieco... pouco vai até withdraw..." O inimigo abateu o Lorde! Ixi, matá-lo. Hã! Telefato eliminado! Mãe! O conselho forte está tornado. na base, já ganhou, não tem como não, sózinho, não tem como não, neutralizado, o jeito é perder, não tem jeito. Nossa, tomei bem na cara, jogar um bagulho e sair fora, tomei só um enganchado aqui. Apanhamos mais uma vez, tentei gente, tentei, mas não deu não, é mais uma estrelapia. Apanhamos mais uma vez, tentei, mas não tem como não, não aguento nenhum direito, não aguento 4, 5, difícil. Se não me engano, acho que dava um stun Essa porrada que ele dava assim Acho que dava um stun Se é que eles tiraram o stun Tinha que dar um stun Dá um dano e stunava um pouquinho Não consegui fazer nada Só joguei essa Só tava ali presente Fazer alguma coisa Não fiz bosta nenhuma Só tava ali Eu tava ali Mas fazer Nada, só tava ali